Fala pessoas, a gente ainda tá nesse efeito maravilhoso, esse efeito muito doido, eu tô com o nosso querido Pedro Pelegrina. O mundo cozinha hardcore, faz a parada cheia de bacon, cheia de gordura pra foder teu coração. É ou não é? O vizinho final é um em partes. Aí que é bom, aí que é bom. E a gente tá aqui pra quê? Pra beber, né? É, logicamente, né? Ah, pra beber. Porque melhor que sempre. Tão bom quanto o bacon e o álcool. Álcool, álcool é sempre muito bom. Cara, é o seguinte, a gente vai fazer esse aqui, aquele esquema padrão. Eu faço o seu, você faz o meu. Sério? Só que ó, a gente vai fazer o seguinte. Cada um vai improvisar o seu, cara. Demorou, demorou, demorou. Você vai primeiro, pode criar o meu shot aí. Caralho, mas eu não sei criar um shot. E você colocar, eu vou beber, cara. Vou judiar de você, hein, tá bom? Pode judiar, cara. Aqui ó, com fígado é blindado, a gente aguenta, mano. Vamo lá. Pô, cara. Vamo lá. Vodca, bebida neutra. Ótimo pra misturar com qualquer coisa, cara. Tá ótimo, tá ótimo. Aqui não tem miséria, não. É suquinho, é suquinho. Suquinho de acordo com o Cauê. Paga nóis. Paga nóis. Suquinho, paga nóis. Paga nóis. Tá fácil. Pegou leve comigo. Eu não vou pegar muito pesado, muito. Pode pegar pesado. Pode? Pode pegar. Eu sou do dinheiro hard for. Ó, velho. Paga nóis louco aqui, ó. Sabe? Ó, representa muito. Então, vamo lá. O que é que eu vou fazer pra você, cara? Eu vou fazer uma mistura bem levinha de tequila com whisky. Bão. 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 Eu vou usar um licorzinho de cassis. Bão. Bão. Então, ó o que eu vou fazer. Eu vou botar o licorzinho da metade. Justo. Bão. Aí eu faço assim. Bão. Eu vou colocar meio chão. Ah, o meu são dois copos. Não, é um só. É um só. É um só. Aguenta aí, ó. Eu vou juntar aqui. E aí? Eu põe na bailarina agora. Dá uma completadinha na tequila. É lógico, tá lógico. Tá bom pra caralho. Tá aí, ó. Então a gente cruza aqui, ó. Vamos tomar no romântico aqui, ó. Hum, boiola. Olha aqui, ó. Ó, ó, ó. Ô, delicia. Caralho. Gostou, cara? Tá bom, mas é forte, hein? Cara, um prazer imenso. Tá bom, prazer comigo. Muito obrigado, cara, pela receptividade. Esse cara tá ajudando muita gente aqui, ó. Mantendo tudo funcionando. É isso, galera. Eu ouvi falar, eu ouvi falar que esse cara é o cabeça dessa porra toda, cara. Então esse cara mesmo tá fazendo. É isso. Eu que tenho que agradecer aos caras. Então, gente, muito foda. Gente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Pede like pra mim, cara. Dá um like aí, cuzão. Dá um like, cuzão. Dá um like, cuzão. Dá um like nessa porra. Dá um like no canal, porra. Muito obrigado, gente. Um beijo pra vocês. Saúde! Beleza, então vamos pra mágica? A gente vai precisar de três bolinhas de papel. Uma, duas, três bolinhas de papel. E a gente vai precisar de três coqueteleiras. Eu tampo essas três bolinhas de papel com três coqueteleiras. Beleza? Uma embaixo de cada coqueteleira. Então eu tiro uma delas, coloco aqui em cima, encosto, viram duas. Eu coloco de volta a coqueteleira, tampo aqui, coloco, encosto, viram três. Coloco de volta, aqui em cima, tampo, tampo, tampo... Coloco de volta.